Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para convidá-los a você conhecer nosso canal receita de leite em mil. Eu me chamo Keraline, Keren, Patrícia e no nosso canal todas as semanas tem uma receita muito fácil e delicioso para você estar fazendo aí na sua casa. E hoje nós vamos fazer a sua receita de leite em mil, um canal especial. E vamos começar a fazer a nossa receita de leite em mil. Primeiramente nós vamos usar uma caixa de leite condensado. Vamos usar duas caixinhas de creme de leite. A marca pode ser da sua preferência. Em seguida, depois de nós ter adicionado já o leite condensado e o creme de leite, nós vamos adicionar uma xícara e meia de leite em pó. Eu usei o leite em mil, mas você pode usar qualquer um da sua preferência. Agora nós vamos mexer bem até a nossa massa ficar bem cremosa. Você não precisa usar nem batedeira nem liquidificador. Depois que ela estiver bem mexida, já estiver toda homogênea, nós vamos fazer a nossa gelatina. Vamos fazer a gelatina, eu fiz igual as instruções que ele está da embalagem, eu deixei ela descansando por 2 minutos. Aí depois levei ao fogo. Eu fiz no fogão, gente, você pode estar fazendo no micro-ondas, no banho-maria. Agora depois que a nossa gelatina estiver pronta, nós vamos agora despejar dentro da sobremesa. Mexer bem para penetrar, deixar os ingredientes. Depois de bem mexida, eu vou transferir para outro recipiente, mas você pode estar levando a geladeira com a mesma vasilha. Vasilha, não tem problema, vai da sua preferência. Aqui eu estou despejando em outra vasilha. Eu vou levar à geladeira por 2 horas. Depois que eu levei à geladeira por 2 horas, nós vamos estar fazendo agora a nossa gramática, a nossa cobertura de chocolate. Eu usei uma barra de 200 gramas e uma caixinha de creme de leite. Aí com o fogo baixo nós vamos ficar mexendo até ela derreter. Aí você sempre fica mexendo para poder não agrudar. Depois que ela estiver com a cor bem escura e bem fervidinha, nós vamos despejar da nossa sobremesa já pronta. Eu vou despejar ela já quente mesmo, não tem problema não. Eu vou mexer aqui para desagrudar da panela dos lados. Agora eu vou despejar também a nossa sobremesa que demorou 2 horas para ficar pronta. Aí eu vou despejar já quente de cima. Aí você leva mais uma hora para a geladeira para poder a cobertura de cima ficar pronta também. E a nossa sobremesa está pronta. Eu estou enfeitando com 3 morangos. Você pode estar enfeitando o que você quiser. E aí está aí, gente, a nossa sobremesa ficou linda, maravilhosa. Sobremesa muito fácil. Vocês vão amar para ver em casa. E está aí, gente, olha que linda, maravilhosa. E ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou cortar um pedaço para provar a nossa sobremesa. Olha que linda que fica bem cremosa, bem consistente, bem firmezinha. Agora eu vou comer um pedaço para ver como ficou o sabor. Gente, ficou maravilhoso. Ficou um sabor maravilhoso, vocês não tem noção. Faça aí na sua casa que você vai amar. E até o próximo vídeo. Se você for gostar dessa receita maravilhosa. E se você não é inscrito no nosso canal, vou lá, assiste aí e ative o sininho de notificações. E fique com Deus que eu estou assistindo vocês. E não esqueça de gostar, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.